Bom dia. Bom dia pessoal. Já estamos acordados. Hoje é dia 25. Hoje é dia de aproveitar as minhas, comer os restos de ontem e passar com a família. Venha daí. Então pessoal, como podem ver, estamos de volta à nossa casa. Estamos de volta. Estamos de volta. E agora, parte 2 do nosso vlog de Natal. Vejam a nossa mesa, que não foi usada. E agora vamos abrir as nossas prendinhas. Então, eu posso sair e mandar as prendas? Pode, pode. Ok, você pode dá-las. É o chapéu então, é Natal. Então, vou buscar o chapéu. Vai buscar o chapéu da minha Natal. Não é para Natal? Não é para Natal? Não é para Natal? Temos tênis, mas eu não sei bem quais são. Não sei ver o tamanho. Tivemos que ver os tamanhos e os tênis dele. Tivemos que saber. Cheio, belíssimo. Calma, calma, calma. Esse como é que se chama? Supercorto, não é? E nós vimos os outros vermelhos, mas nós achamos mais desses. Desde o final, ele gasta mais desses. Sim, ainda vimos os continental também. Mãe. Próxima prenda. Mãe Natal. Próxima prenda de Mãe Natal. Vai para Daniel. E aí? Então... Bem-vindo! Eu sabia que é minha. Eu já vi descrito que germina. Esse aqui é. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá ver o quê? Estou com uma nobre no peixe. Começa a pensar uma de gente. É o meu papel. Vou só rasgar. Que sabe da cara. Olha. Olha. Olha isso, eles nos aboram. Como é que se abre? O que é que a tezinha acha que é? Ela já tinha visto que achava que era um perfume. Um perfume? Se calhar é. Nem nada. Sabia que acha tudo. Eu estava mesmo a precisar. Ai que bom! Gostaste? 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 Deixa ver, deixa ver. Eu acho que a pessoa já sabe o que é porque espreitou. Ela espreitou. 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 Nós tínhamos visto. Esta prenda vai parar a Daniela. Vem abrir. Desculpa! Desculpa! Agora vim ser uma cena abusada. Vai, não está nem abrindo só. Já sabe que sim. Já sabe que sim. Tem que ter uma faca. Está aqui. Olha, já está meio mais. Já cai isso, Dani. Eu vou entrar aqui, boneca. Já está a ver. Olha. Agora quero ver se estou mais para tocar. Agora não pode tocar. Você é uma grande pianista. Não pode reclamar. Tens que ser uma grande pianista. Andamos a apostar nisso. Já. Dani, agora não vais achar isso aqui, né? Depois já lave fora. E agora o que é? Vamos arrumá-la. Tem que ser uma do armário. Mas ela quiser tocar, tira. Ou no quarto do Leo. Pronto. Agora o Luís tem direto a duas prendas, porque eram separadas. Vai. Agora... Mas faltam três. Uma é a minha que eu embrulhei. Vai. Essa prenda diz Leo, mas é do Luís, que era para lá não desconfiar. Eu nem vi as prendas. Tira nem quem me falou que era minha. Adivinha? A minha é um fato de treino. Ah Luís, como é que tu sabias? É fácil. Babi da Moedicana. Uau! Uau! Boa giro, boa giro, boa giro. É o mesmo como eu queria. Babi da Moedicana. Um bicho sim. Como é que sabias? Então. Eu sabia. Despreitei. Uau! É o M, né? Yeah. Boa ficha. E esta aqui? Thank you. Esta é nossa... Ah, esta é da... Esta deu isso aí. É uma nossa heitura. Só sei... Uma parte. Isso tudo? Abaixando. Uau! Esta aqui é porque tu querias... Leite! Ah, é para nós dois? Sim! Ya, boa ficha! Esta aqui é a minha preferia. Deixe-me ver esta. Esta é como? Ah! Afinado! Bem esta. Deve ser uma bem esta. Estou a pirar, pera. Estou a pirar depois. Boa ficha. É o Versailles. Não, é para qualquer um. É o Versailles. Ah, é o Versailles? Ya. Não tinha reparado. Boa ficha. Boa ficha. Estava a precisar. Estava a precisar de uma roupita. Obrigada. 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 Está. Estavilles. Não pode ser. Bem pessoal, estamos aqui E já estávamos agora a editar o vídeo E percebemos que o sol Falhou em algumas partes Em algumas grandes partes do vídeo E algumas partes vamos mesmo ter que deixar Porque foram partes engraçadas do vídeo Então Era mesmo para avisar isso E também para dizer Estou aqui os meus primos Não pessoal, então estes são os nossos dois filhos E ainda não introduzimos aqui no canal É o Noah E o João São os nossos filhotes São os meus primos Filhos do meu tio Mas pessoal, é assim Manda beijinhos Beijinhos Ficou tímido Então, algumas partes ficaram cortadas Porque o micro não estava a funcionar bem Nossa, agora está a funcionar Pessoal Também queremos pedir desculpa Para quem nos chegue no Instagram Que eu tenho andado Como podem ver a minha cara toda Deve estar linda Que eu estou sem alcozina Não consigo ver Se a pessoa do alcozina fica pior Mas eu tenho me estado a sentir um bocadinho mal Vocês já sabem Que eu todos os meses Passo um bocadinho mal E pronto Estava com imensas, imensas, imensas dores Também posso? Estava com imensas, imensas, imensas dores Estou a melhorar Não preciso se preocupar Não é Covid Não é nada disso Não é Covid Nem nada disso Eu estou bem O Du costumou Muitas vezes eu costumo ir ao hospital Mas agora não dá E também não posso ir sempre Covid E blá blá não interessa Pronto Só queremos um pedido de desculpa Por termos falhado com os nossos vídeos E eu prometo que antes do final do ano Ainda vamos voltar a fazer Pelo menos um ou dois ou três vídeos Já E o que nós queremos dizer no final do vídeo O que nós estamos a dizer é Pessoal Obrigado por terem assistido ao nosso Natal Nós sabemos que esta altura não é fácil para ninguém Por isso esperamos que todos vocês Tenham tido o melhor Natal possível E agora Esperamos que tenha uma boa passagem de ano Não abusem Proteção acima de tudo Protejam-se Mas divirtam-se que é muito importante E não se esqueçam de pôr um like Comentarem e subscrever o canal E é isso, Sal Até ao próximo vídeo Digam assim Subscrevam, diz Subscrevam Subscrevam Não, mas diz alto Assim mesmo com o sotaque do Porto Bora Subscrevo Isso Isso ou não? Diz A mão está tímida E subscrevam Não diz assim Diz like Diz like Não É isso pessoal, fiquem bem Tá nervosa Não diz assim ? Não dá pra ficar Não dá pra ficar Não dá pra ficar Não dá pra ficar Tá fixo, só para o vídeo Foi só um cheirinho pessoal Foi só um cheirinho pessoal